Olha só, muito boa tarde pessoal, conforme nós combinamos, estamos aqui iniciando nossos trabalhos da série de lives Corona Sem Neura, muito boa tarde Munmulker, boa tarde, boa tarde Lídia, boa tarde Catra, boa tarde Metter, salva de um lápis por favor, boa tarde Anemique, Maria, bom dia, boa tarde, aqui no Brasil são 5 horas da tarde e hoje a gente vai conversar com a Fátima Dequante que é jornalista, especialista em autista e mora lá nos Países Baixos, como assim é chamado, obrigado, e a gente vai conversar sobre autismo, vamos conversar sobre coronavírus, vamos ter aqui uma visão especial e particular do que está acontecendo ali na Europa e a gente vai trocar um pouquinho aqui de informação, ela já está aqui com a gente e vamos aceitar, vamos ver se ela já entra aqui com a gente para conversar, pronto, adicionando a Fátima aqui, é isso aí, vamos lá, ai querida, boa tarde, olha, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite de estar com a gente aqui nessa série de lives aí que a gente batizou como Corona Sem Neura, porque a gente sabe que assim, a gente está vivendo uma pandemia, está deixando todo mundo de cabelo em pé, mas a informação precisa transitar para que a gente possa ter aí, né, um ponto em comum. Olha, estou muito feliz de te encontrar, viu? A Páscoa foi ontem, mas Feliz Páscoa para você? Olha, Feliz Páscoa, mas aqui na Holanda temos dois dias de Páscoa, então hoje ainda é Páscoa. Boa coisa boa, e aí tem chocolate também? É igual aqui? Tem chocolate vários dias da semana, porque são dois dias. E aproveito para agradecer ao convite, tão gentil, tão querido, e para dizer que eu estou achando o máximo essa série de entrevistas que você está fazendo com tanta gente bacana. No sábado passado eu vi com o Dr. Marcos, achei muito boa, e vou passar a ver todas, claro, né? É isso aí. Ô, Fátima, olha só, estou muito feliz de estar te vendo aqui. A Holanda, em especial, ela chamou a atenção da gente, porque parece que no começo houve uma política de estratégia de isolamento, aí depois mudou, não mudou. Então, como você mora aí, e acho que depois a gente pode entrar um pouquinho dentro da questão do autismo propriamente dita, né? Então, só para contextualizar, primeira coisa, que horas são aí agora? São 10 e 8. 10 e 8 da noite. E me conta um pouquinho. Pelo que eu vi, a Holanda tem mais ou menos, acho que é 14 ou 17 milhões de habitantes, né? Então, talvez o equivalente à cidade de São Paulo, é isso? São 17 milhões e 280 mil, tá? No censo do ano passado, então, pode ser um pouquinho a mais, mas fica por volta dos 17 milhões e é relativamente pequeno, né, doutor? Uh-huh. Porque o Brasil é imenso, então, os países baixos, a Holanda, é um país pequeno, mas, ao mesmo tempo, bastante desenvolvido. Quando a gente fala países baixos, é Holanda, Bélgica e Luxemburgo, é isso? Luxemburgo. São os países baixos, mas a Holanda, bom, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, mas a Holanda é mesmo, é um país, né, separado. Sim, sim. Países baixos porque estão abaixo do nível do mar, mas a Holanda é um país bem desenvolvido, com uma monarquia constitucional, mas, ao mesmo tempo, quem manda, né, na verdade, é o primeiro-ministro, é um governo de coligação e onde não tem um soberano, né, um presidente. Temos vários ministros articulando toda a política justa. E vocês têm um primeiro-ministro aí, é isso? Nós temos um primeiro-ministro que representa o parlamento, né, a Câmara Baixa, o Senado, e eu posso dizer que eu estou bastante satisfeita com como as coisas funcionam aqui nesse momento, em todos os sentidos, principalmente porque agora, nesse momento de crise que o mundo inteiro, né, está passando, quanto menos politicagem... Deixa eu só te interromper um pouquinho, tá? Eu não quero ser indelicado, mas se eu pudesse, eu te ofereceria agora um cafezinho típico daqui do Brasil. Porque você sabe, né? Por favor, aproveite o seu café. Olha só, sinta-se abraçada por todos nós. Conta pra gente um pouquinho, como é que foi o começo da questão do coronavírus na Holanda? Você tem Amsterdã, né, capital? Não, eu moro próxima a Roterdã, que fica... Roterdã é onde tem aquele grande, grande porto, é um grande porto em Roterdã, não é isso? Isso, é um dos mais famosos, na verdade, né, na Europa, do mundo. É muito importante o porto de Roterdã, pra onde entra e saem vários produtos pra poder abraçar todo esse mercado europeu e fora. Então, é uma cidade muito cosmopolita, uma cidade onde está cheia de turistas sempre. E agora não. Então, a gente está estranhando tudo, porque está tudo muito vazio. Ô, Fátima, agora é só. Uma seguidora nossa, a Mumu Kier, ela fala o seguinte, ó. Na Holanda, você usa o termo, entre aspas, assim, ela coloca, contenção inteligente. Não é arriscado com a rápida disseminação? O que é isso, na verdade? Isso é o que a gente chama aqui no Brasil de isolamento vertical? Nós chamamos aqui de, é o Inteligenta Lockdown, Lockdown Inteligente. Ela usou um nome, obrigado, um nome bem bacana, que eu não conhecia esse nome português. Na verdade, o que quer dizer com isso? Estamos isolados? Sim. Porém, algumas lojas, pelo menos as que vendem mantimentos, supermercados, por exemplo, farmácias, drogarias, podem ficar abertas. Restaurantes. Como? Restaurantes, bares e restaurantes. Não, restaurantes, bares, teatros, parques, parques de diversão, tudo fechados, estão todos fechados. Somos proibidos de sair em grupo, duas ou três pessoas. Se saímos com duas, mais uma outra pessoa, temos que ter, no mínimo, um metro e meio a dois de distância. E se formos pegos juntos, a multa pode chegar a 400 euros para o adulto e 95 euros para a menor de idade. Então, o senhor já viu que, de vez em quando, tem também bastante multa por aqui, porque, principalmente a juventude, tem dificuldade com o lockdown. E esses dias de sol, a gente está agora na primavera. Que é a fase mais bonita que tem, né? A gente vem, na minha cabeça, assim, vem Holanda. Eu até coloquei uma foto que eu tinha feito no passado, aí, logo depois da nossa, que a gente marcou a live nos stories. É uma linda! Então, do monte de tulipa, porque é isso, né? A Holanda é isso, né? E eu imagino que vocês estão passando por isso agora e a orientação é do pessoal ficar dentro de casa. Mas, então, assim, Fátima, só para a gente entender na prática. Todo mundo tem que ficar dentro de casa? Ou quando a gente fala do lockdown inteligente, não é isso. É algo que você deixa em casa, de fato, quem tem o maior risco de complicação mais grave. É isso? Exatamente. Na verdade, o ministro-presidente, ele sempre, pelo menos uma vez por semana, ele faz uma fala em cadeia nacional. E, graças a Deus, está todo mundo obedecendo. E a gente viu, antes de eu responder a tua pergunta, deixa eu falar um pouquinho do histórico. Porque, no início, o nosso governo também cometeu alguns erros. O coronavírus foi subestimado aqui na Holanda também. Então, muita coisa continuou que não devia estar continuando. Tinha um vôo da China ainda em fevereiro. O carnaval, apesar de não sermos carnavalísticos como os brasileiros, a região Brabant, por exemplo, de Limburgo, na Holanda, é onde tem o carnaval. O sul é onde tem o carnaval da Holanda. E foi lá que a contaminação foi, assim, massa. Começou, de repente, de um dia para o outro. E foi quando o governo viu, poxa, a gente devia ter feito alguma coisa antes. Bom, não dá para chorar pelo leite derramado. Então, começamos. Mas você diz alguma coisa antes, em termos de fechar a fronteira para outras pessoas entrarem no país. Claro. Mas não nada em relação a como as pessoas se comportam dentro da Holanda. Não. Isso foi antes. Foi no final de fevereiro e início de março. Foi quando se percebeu que não dava para continuar assim. E os voos foram cancelados. Eu deveria estar no Brasil. Eu deveria ter viajado no dia 24 de março, por causa do mês da conscientização do autismo. Mas todos os voos foram cancelados. Poderiam ter sido cancelados antes, quando vimos que na China a coisa estava muito difícil. Quando o Bergo, o Itaia, que é relativamente próximo, quando em Bérgamo o vírus estourou, a gente devia ter tomado as medidas um pouco antes. Quer dizer, mas quando você fala essas medidas... Desolamento. Não, medidas... Como é que eu posso falar? Do país. Do país. Não exatamente das pessoas. Falar para as pessoas. Fique em casa, fique em casa. Não, não é isso. A gente está falando de uma coisa grande, grande. Uma coisa grande. Do governo fechar a fronteira e não deixar que outras pessoas entrassem para dentro do país. Exatamente. Porque existe uma confusão. Quando as pessoas falam, fique em casa, você joga totalmente a responsabilidade para o indivíduo. Bom, enfim, na Holanda as pessoas têm casa. Mas aqui no país, aqui no Brasil, você muito bem conhece, existe uma grande... Uma coisa é você controlar o trânsito das pessoas dentro do país. A outra coisa é você fazer esse controle macroscópico. É disso que você está falando que mudou. A grande divisão. Mudou na mentalidade das pessoas, porque vimos que a coisa era séria. Em primeiro lugar, quando o nosso primeiro-ministro vai à TV, a gente sabe que é sério. Ele não vai à toa. O rei, quando o rei se pronuncia, é uma coisa séria. E o holandês tem essa coisa bacana de ser obediente, de saber que se estão tomando aquelas medidas, é porque é sério e a gente vai ter que seguir. Sendo assim, quem podia trabalhar em casa, passou a trabalhar em casa. Porque muita gente, muita gente mesmo. Eu, por exemplo, meu marido, minha filha, todos trabalhando de casa. Porque dá para fazer isso, né? Porque dá para fazer o que a gente chama aqui de home office, né? Isso. Agora, tem profissões, você já deve saber, tem várias profissões em que isso não é possível. Nesse caso, é que entra o tal do lockdown inteligente. As empresas foram informadas pelo governo quais as medidas a serem tomadas no ambiente de trabalho. Como a distância que as pessoas teriam que ter. A quantidade desse álcool gel, né? Que era para ser usada. As máscaras, enfim. Foram tomadas medidas para poder não chocar a economia de todo. que já chocou, né? Muitas lojas... Sim, mas a preocupação do governo da Holanda sempre foi também em relação à saúde biológica das pessoas e em relação à saúde financeira mesmo, né? Para não ter muito desemprego e que as pessoas não fiquem com dois problemas, né? Um da pandemia e outro da falta de recurso que é previsível que aconteceria daqui a alguns meses, né? Pois é, doutor Fernando. Porque a gente fica entre a cruz e a espada. E a saúde e a economia, o que pesa mais? No início, parece que a economia estava pesando, né? Não podia fechar a empresa, não podia fechar uma loja, não podia. E depois, as contaminações foram aumentando de um modo tão terrível como... Eu até escrevi, para não esquecer, no dia 31 de março, perdão, no dia 15 de março, tivemos 14 mortes. Hoje, no dia 13 de abril, estamos em 2.823 mortes. 2.823? 23 mortes. Mortes. Então, subiu de 14 para 2.823. Exato. Dia... Eu escrevi para não esquecer. Já 15 de março, 14 mortes. No dia 11 de abril, foi o dia que tivemos mais mortes, num só dia... Não, dia 2 de abril, 159 mortes. E agora está descendo. Graças a Deus, o lockdown inteligente está funcionando. Porque ontem foi feita a última medida, digamos, a última sondagem, e eram 98 mortes. Continua sendo um número absurdo, doutor. É um número absurdo que dá medo. Mas está diminuindo, porque a Holanda estava também ficando... Agora, esse termo lockdown inteligente, ele significa que as pessoas podem sair na rua, sim. E quem trabalha nesses setores que o governo colocou como fundamental e importante, então, aí, drogaria, mercado... Mercado, drogaria, farmácia... Farmácia, tudo continua funcionando. Correios, correios. Então, as pessoas podem ir livremente, só não podem andar em grupos próximos, como antigamente. Não existe aquela proibição de, sabe, aquele night clock, aquele negócio de policial correr atrás... Como a gente vê, por exemplo, na Itália. Não é nada disso. Não tem, mas tem, sim, os policiais que apitam e dizem um metro e meio. Então, a gente tem que ficar um metro e meio. A maior parte das pessoas não está saindo, não está saindo, está ficando em casa mesmo. E quem sai são as pessoas que realmente não conseguem aguentar. Ou porque vivem num espaço, num apartamento pequeno. Aqui, muita gente tem casas, né? Nós somos jardins. Mas tem muita gente também com menor poder adquisitivo, não tem mendigo, graças a Deus. Mas tem, sim, muita gente mais carente e que mora em casas pequenas. E se ficar em casa o tempo todo deve ser terrível. Nesse caso, o governo pede para sair dos momentos em que tiver menos pessoas na rua. Entre sete e oito da manhã é o horário dos idosos fazerem compra no mercado. Só os idosos de 60 para cima podem entrar. Das sete e as oito da noite, é isso? É uma hora de... Da manhã. Da manhã. Sim, aqui todo mundo acorda cedo. Sim. E durante o dia é aquele esquema. Um metro e meio de distância. É obrigado a levar carrinho. Porque o carrinho já bota, né? Mais ou menos um metro e meio de distância. A gente faz fila para entrar. Está marcadinho no chão o espaço que cada pessoa tem que ficar para esperar a outra. Então, o mercado o tempo todo, pelo microfone, pede para ter distância, para dar vez para outra pessoa. E o holandês é naturalmente educado. Então, eu não estou achando ruim. Não tem brigas. Eu sinto o contrário. Que as pessoas estão mais pacientes com as outras. As campanhas governamentais têm sido tão focadas no juntos, juntos. A gente tem que fazer isso juntos. Então, está todo mundo muito solidário. Por exemplo, estamos levando comida na casa de pessoas idosas. Aí a gente deixa na porta. Então, quando a gente fala do lockdown inteligente, também é focando no grupo de risco, principalmente os idosos. É isso? Os idosos. Então, os idosos, a ideia é ficar dentro de casa. Ou pessoas que tenham outras doenças descompensadas. Com a imunidade, com a imunidade, com a imunidade baixa. Com a imunidade, com a imunidade baixa, com a imunidade baixa. Claro, a distância, para entreter as crianças, para cantar, ou palhaço. Então, ao mesmo tempo que tem um certo receio pelo corona, também tem muita solidariedade. E isso é uma coisa bastante positiva. E isso faz parte desse conceito do lockdown inteligente? Faz. Por exemplo, você sabe que se você for até ali e mantiver uma distância, você pode fazer uma música para uma criança. E não necessariamente você precisa ficar totalmente preso dentro da sua própria casa, com toda a economia travada. É isso? Exatamente, é isso. Pessoas têm sido... Você tem escutado sobre desemprego e coisas assim? Bom, tem sempre quem faz um bico, né, doutor? Mesmo porque tem muitos estrangeiros aqui também que vieram como exilados, né, desses países ou os migrantes que vêm de um outro país da Europa para aqui por questões econômicas ou de trabalho. Então, eu chego aqui, quando ainda não tem o cartão, né, para poder ficar o visto, eles fazem os bicos. Essas pessoas também, ao mesmo tempo que são ilegais, têm muitas associações que se preocupam com eles, porque a Holanda também é muito social, né, muito focada nessa parte social. E também cuidam para que eles não sofram, né, com corona, fome, por causa dessa falta de trabalho. E, desse jeito, um tenta segurar pelo outro. E, até agora, eu... Na verdade, eu estou contente com as coisas que estão acontecendo aqui. Mas, quando me perguntam, é uma boa para o Brasil? Eu não saberia responder. Porque, aqui na Holanda, por sermos poucos e por não haver muita gente carente, digamos assim, Então, eu acho que dá para ser controlado o lockdown inteligente. Agora, no Brasil, eu tenho algum receio de que vai ser muito difícil. Porque, em primeiro lugar, todo e cada cidadão teria que ter acesso a essa informação. Teria que compreender a gravidade do caso. E teria que ter a condição de realmente ficar dentro de casa. Veja bem, doutor, eu sei que no Brasil existem comunidades onde, numa casa muito pequenininha, podem viver oito, nove pessoas, né? Então, ninguém aguenta ficar também, na verdade, num espaço tão pequeno com tantos. E eu vi uma notícia ontem no Facebook, eu acho, que eu fiquei escandalizada. Mas, era uma loja que estava no Brasil, fazendo desconto de ovo de Páscoa. E tinha muito brasileiro na fila, mas todos grudadinhos. Se fosse aqui, com lockdown inteligente, teriam 20, 25 e todos a um metro e meio de distância. Como acontece, né? Ô, Fátima, olha só, o que você está falando, eu vou pegar aqui a pergunta da Andrea Mandina, que ela vai bem direto. Ela fala assim, ó, mas sendo bem direto, ela fala assim, vocês só saem de casa para comprar as necessidades? E quem precisa trabalhar em empresas essenciais? É o que ela pergunta. Pegando o exemplo aí do chocolate, quer dizer, comer chocolate agora não é essencial. É gostoso, mas não é essencial. Mas, você pode sair para comprar chocolate no lockdown inteligente? Só que você depende, você não vai ser bloqueada disso? Não, mas com certeza vai ter alguém na loja, um empregador, passando gel nos carrinhos, de luva, de máscara, e vai dizer para você onde você tem que ficar. Certo, certo. O caminho onde você tem que ficar. Então, desse jeito, eles controlam, a gente controla, tem que ser controlado. Para fazer esse tipo de, tomar esse tipo de medida, tem que haver um certo controle. Tanto de nós mesmos, né? Porque eles pedem para a gente lavar a mão o tempo todo. Tem o gel antes de entrar, depois de entrar. E quando chega em casa, a primeira coisa que a gente faz, depois do mercado, é lavar bem as mãos, né? Porque o sabonete líquido, parece, ainda é melhor ainda, né? A água. E sair para dar uma volta, talvez, um momento que não tenha ninguém na rua, bem poucas pessoas, né? Um lá, o outro ali. Escolher um momento do dia onde, na nossa redondeza, não seja muito cheio, para tomar um ar puro. Graças a Deus, a gente tem uma casa grande, com jardim. Então, eu tenho a sensação, já que eu estou fora, eu não me sinto muito presa. Escrita, presa. Isso. Mas quem não tem um jardim, essa possibilidade, pode sim tomar sua vitamina D, o seu solzinho, mas quando vir uma outra pessoa perto, né? Já. E é uma coisa que a gente já se acostumou. Estamos há um mês, assim, né? Nesse tipo de lockdown. Então, a gente passa por uma pessoa, a gente já toma distâncias. É uma coisa que ninguém precisa brigar. Ei, você, sai esperto. As pessoas estão dando de máscara na rua, Fátima? Máscara de tecido mesmo, para evitar a liberação de gotículas ou não? Certo. Nem todas. Sabe por quê, doutor? Não é nem porque a gente não quer, é porque a Holanda tem poucas máscaras. E as máscaras estão sendo todas usadas para a saúde. Veja que nós temos aqui, olha, escreve também, 26.551 contaminações, casos. E o máximo que a Holanda pode ter de internação no centro intensivo, acho que é o TI, CTI, né? CTI. Que você fala no Brasil. CTI. Exato. Obrigada. São de 2.400 leitos. A gente ainda não está lá. Parece 1.800 estão sendo ocupados. Então, está sob controle. Mas as máscaras não estão nas lojas para vender. A gente não tem as máscaras. Quem trabalha com saúde ou um médico, talvez tenha. De vez em quando a gente vê, sim, pessoas usando máscara na rua, no mercado. E eu até me pergunto, aonde conseguiram? Porque eu não saberia. A Holanda não fabrica esse tipo de material. Esse material tem que vir da China. Soubemos semana passada que tem um empreendedor, um empresário na Holanda, que vai passar a fabricar também as máscaras aqui. Porque são as coisas interessantes, né? Que acontecem nesse momento de pandemia que pegou todo mundo de surpresa. A gente também não estava preparada. Apesar de ser um país desenvolvido, um país, um dos mais ricos da Europa e poderosos no mercado comum europeu, a gente não tem máscara. Então, a gente fica vulnerável também, sabe, doutor? É uma coisa... O vírus mexeu muito com a... Agora, assim, uma coisa interessante que está acontecendo, aqui no Brasil a gente já começou a fazer isso, né? Com a orientação, inclusive, do Ministério da Saúde. Quem não está doente, mas vai sair na rua, que utilize algum bloqueio, e até o Ministério da Saúde orientou algumas máscaras que poderiam ser feitas em casa, parece que o pessoal da República Tcheca também começou a fazer bastante isso em muitos lugares, né? Veja, eu não sei se eu estou com Covid-19 ou não. Então, eu posso ser um portador assintomático e estar transmitindo. Então, eu coloco a máscara que eu posso lavar de novo. Não no sentido de me proteger, mas no sentido de proteger as outras pessoas. Porque é uma barreira mecânica, para que não saia gotículas. Uma pessoa, quando espirra, a gente sabe que vai sete metros de distância e pode ficar no ar dois a três metros. Mas, curioso, né? Na Holanda, ninguém está falando sobre isso nem agindo dessa forma, né? Que talvez, assim, para o meu jeito de pensar, isso seria o racional. Você faz um bloqueio vertical ou o lockdown inteligente e, ainda por cima, coloca uma máscara, uma proteção mecânica aí, que não precisa ser essa máscara descartável, que está faltando no mundo inteiro. Está faltando. Para todo mundo utilizar. Utilizar. Eu acho que vai ser uma das soluções a curto prazo para a gente poder, pelo menos, segurar essa contaminação em massa. Para que os hospitais possam receber os casos que realmente são mais sérios, aqueles que precisam mesmo de internação. E para dominar, para ver se realmente, como dizem que essa imunidade eventualmente ocorrerá, mas eu acho que vai levar ainda muitos meses, doutor, acredito mesmo, se não um ano, para ter alguma imunidade em grupo. Agora sim, Fátima, as crianças estão tendo aula... Homeschooling, né? Que fala, né? Aula à distância ou não? Simplesmente. Ah, sim. Sim. Em casa, o governo do Ministério da Educação soltou um programa especial para as crianças, inclusive para as crianças com necessidades, bom, as necessidades especiais, né? Crianças com alguma deficiência ou com autismo. Tem também todo um programa para poder ser seguido para não perderem tantas aulas, porque são horas e horas de aulas perdidas. É uma movimentação em todos os setores, em todos os sentidos. O da saúde, essa coisa de toda hora ter que lavar a mão e manter distância, não poder abraçar, não poder, né? Pelo menos com os amigos ou até minhas filhas que não moram mais comigo, são também já casadas, bom, a mais velha não, a do meio, sim. A gente também não está se vendo tanto. Foi assim, bem rapidamente, elas lá, eu aqui, porque estamos pensando uns nos outros, né? Elas, não é que elas também não queiram se contaminar, elas têm medo de contaminarem também os pais, né? Então, todo mundo está um pouco nesse esquema, tentando se adaptar, tentando não entrar em pânico, porque o pânico não adianta. E ainda bem que o holandês não é um povo medroso, né? De, assim, eles são muito pé no chão e nessa hora é bom manter o sangue frio e seguir o que está dando certo, porque já baixou bastante o número de mortes diárias, as internações diárias. Então, desse jeito, a gente espera que seja mais uma tendência aí diminuindo, diminuindo, e quanto mais diminui, mais possibilidades a gente vai tendo, né? Talvez outros tipos de lojas possam abrir também. Quer dizer, até o processo que você percebe desse lockdown inteligente, ele progressivamente foi restringindo algum trânsito, mas é um trânsito inteligente, que as pessoas não ficam confinadas. É uma questão de bom senso e, enfim, para a economia não parar, acredito. É mais ou menos isso, né? É isso, né? É uma palavra sensacional, doutor. O senhor resumiu tudo. É o bom senso. Quando a gente usa o bom senso, a gente entende o porquê de determinados sacrifícios, principalmente com esse tempo. Nós temos três meses de sol ao ano, temos nove meses de chuva e de frio. Então, é quando todo mundo quer ir para a rua e a gente vê o sacrifício da maior parte das pessoas, realmente. E é assim, a gente aceita até quando durar, esperando, claro, que dure um pouco que acabe até o verão, pelo menos, ou logo depois do verão, mas talvez demore mais. E aí, a gente vai ter que se adaptar, né? Porque a força do homem, a força humana é essa, o poder de adaptação. Agora, assim, Fátima, você que tem um, milita, na verdade, nesse terreno do autismo, a gente já conversou muito sobre isso, né? E, assim, falando sobre as questões da mente, da saúde mental, eu posso imaginar o desafio, por exemplo, que crianças que, por exemplo, tenham aí o transtorno do espectro autista possam estar vivenciando, né? Uma preocupação que a gente tem é a gente resolve a questão da saúde, ou pelo menos em teoria, com o fechamento total, a gente causa algum certo aí desequilíbrio do ponto de vista econômico, mas a gente também pode estar provocando, através de uma restrição muito abrupta, distúrbios na saúde mental, né? Que talvez sejam até mesmo graves e que a gente não tem nem precedente de como lidar com isso. Como que você tem visto isso em relação aos autistas? Porque você imagina, a pessoa no seu esplendor da mente, de alguma forma, consegue entender e lidar com isso com alguma dificuldade, né? Então você bota ali os seus lobos frontais para funcionar e entende que, olha, vou ter que ajustar meu comportamento para isso aqui acontecer. Mas e esses jovens, essas pessoas que têm... Como está, na verdade, sendo visto esse desafio? Olha, doutor, boa pergunta, porque a primeira coisa que eu, né, que trabalho com autistas, que eu pensei foi, poxa, vai quebrar a rotina da maioria deles. E a gente sabe que a rotina para muitos autistas é algo importante, é o que dá a previsibilidade que traz a paz, a segurança de que tudo está sob controle. Então foi logo uma das preocupações. Não só a minha, mas de todo mundo que tem um filho autista ou que trabalha com autismo. E graças a Deus foi tudo bem rápido também. Nós temos uma associação de autismo muito grande na Holanda com milhares de membros e as pessoas também começaram a pensar nas opções e fazendo sugestões como deveríamos cuidar dessa parte dos autistas em casa, como, por exemplo, a de tentar manter uma rotina em casa também, porque a rotina do autista geralmente é essa, de manhã, acorda, vai para a escola, volta. Então, aquela grande parte do dia que é o ir à escola, que são mais cinco horas mais ou menos diárias e durante o período diurno tinham que ser compensadas em casa. Então, a gente recebeu também um relatório para poder tratar essas pessoas à distância, no meu caso, como terapeuta por Skype, aos pais, indicando aos pais o que poderiam fazer, estabelecendo rotinas diárias nas férias, nas férias, não são férias, no isolamento para as crianças acordar na mesma hora, mesmo não indo à escola, fazer o mesmo tipo de lanche que faria na escola, o tempo que está em casa ao invés de dar o tablet, fazer trabalhinhos, tarefas que seriam enviadas pelos professores para todas as residências, onde as crianças seguem o currículo acadêmico e fazer aquelas tarefinhas e, enfim, tentar diminuir o estresse da mudança da rotina, que para qualquer pessoa foi muito chocante, para as outras crianças sem autismo também. Tem muitas crianças que não têm autismo e que também gostam muito da sua rotina, mas é como o senhor falou, a comunicação é mais fácil, os pais têm mais ferramentas para convencer as crianças que elas têm que ficar em casa, que é um período, é o vírus e tal, vai embora. Com o autismo a gente faz a mesma coisa, só que com as ferramentas que eles compreendem, que eles aceitam como a comunicação alternativa para aqueles que não são verbais, a gente utiliza os métodos alternativos, materiais estruturados e outro tipo de estratégia para ensinar a mesma coisa. Não tem escola, tem que aprender em casa, vamos fazer aquela rotina assim e assim. Então, é mais trabalho, é mais esforço, mas não tem outro jeito. Fátima, eu tenho ouvido algumas pessoas na rede social, às vezes fazendo um comentário que, eu não sei se estão de tudo errado, mas falando o seguinte, o convite que todo mundo está recebendo com essa pandemia, com essa ideia de ter uma reclusão, é de experimentar algo que o autista experimenta no seu dia a dia, ou seja, menos contato social, a busca de ter uma rotina que te deixe mais calmo, um certo isolamento, porque a gente está vendo o seguinte, as pessoas estão em casa, mais a mais, é ansiedade, é pânico, é descontrole na alimentação, pessoas tendendo à depressão, a gente fica preocupado até com ideação suicida e problemas desse tipo, transtorno obsessivo compulsivo, porque precisa limpar, precisa cuidar, e de repente vem exagerando. Você acha que esse comentário, ele tem um fundinho de verdade? Ou seja, será que o que o autista experimentaria mais ou menos isso, quando ele se sente, ou quando ele tem uma percepção de que ele está meio fechado, embotado, e até aquela rotina pode trazer para ele alguma segurança? Sim, com certeza. Eu, inclusive, fiz um texto sobre isso porque eu comecei a pensar como se eu fosse uma pessoa autista, né? E é claro, todos os autistas são diferentes, então tem aqueles que estão até gostando do lockdown porque gostam mesmo de ficarem sós, não tem mais a obrigação de ficar apertando a mão ou dando beijo quando eles não gostam, muitos também não gostam, então para eles é até bom ficar em casa, já para outros é isso, é o medo, a ansiedade, e fazendo analogia com as pessoas sem autismo em casa, é mais ou menos parecido, só que a gente nunca vai sentir o que o autista sente, né? Mas assim, simbolicamente, estamos vivendo um período de isolamento obrigatório, né? A gente não tem mais a opção de sair, a gente tem que ficar em casa e a gente tem também esse hiperfoco do autista, a gente fala que os autistas têm hiperfoco. Não, a gente só fala de coronavírus, qualquer lugar que você liga é coronavírus, qualquer coisa que você lê é coronavírus, não tem outro tema, o tema é só esse, né? A gente ficou monotemático. Não tem, qualquer país, a gente bota o CNN, é corona, a gente bota a televisão espanhola, é corona, Itália, Brasil, Holanda, é realmente o hiperfoco do mundo nesse momento e a gente só fala disso e a gente acha normal. Então, olha como é que é bacana, os autistas, eles têm esse hiperfoco a vida toda, eles têm preferência por determinados assuntos e às vezes eles se animam e começam a falar demais sobre isso, é quando os outros, né? Falam, poxa, você só fala disso, coisa chata, para de falar. Então, a gente está tendo, talvez, assim, 10% de chance de tentar imaginar como o autista se sente, nunca vai ser a mesma coisa, é impossível, mas são momentos de reflexão. Então, como o meu trabalho é o autismo e eu escrevo sobre autismo, eu sempre peço para as pessoas fazerem esse tipo de reflexão, como é estar numa posição em que você, às vezes, nem sempre pediu para estar, mas que você tem que fazer isso a sua vida inteira, porque você é autista. Fátima, a Francisca Zineide perguntou o seguinte, ela fala assim, minha filha é autista e tem quebrado a rotina dela, mesmo falando com a psicóloga, às vezes, ela fica muito ansiosa e a Maria Paula também perguntou para a gente se o sistema de saúde na Holanda é eficiente. O que você diria dessas duas colocações? Olha, a primeira colocação é sobre a rotina de ela ficar bem ansiosa, é natural, porque ela provavelmente, não sei se ela é verbal, mas mesmo assim, o autista, não tendo verbalidade, ele tem sentimentos, sensações e muita intuição, muita percepção, então ela pode estar sentindo que alguma coisa mudou e isso também traz ansiedade, mudou, claro, na rotina dela de qualquer maneira e no mundo, nas palavras que ela ouve, na televisão, como as pessoas se comportam, a gente também emite esses sinais para os autistas, apesar de eles não, muitas vezes, não entenderem linguagem, então é natural uma ansiedade, então o que eu peço sempre para os pais fazerem? Procure as atividades que mais relaxam aquela criança, porque a ansiedade tem mais chance de ir embora, fazer uma brincadeira, ver um filme, alguma coisa juntos, fazer alguma coisa que deixe a criança relaxada, todo pai e mãe sabe o que nossos filhos, quando eles se sentem mais relaxados, dá um pouquinho mais de atenção para essa parte do que o normal que a gente já dá, e todo pai e mãe dá muita atenção para isso, da criança relaxar, sentir à vontade, mas até ela se acostumar de que, porque tem isso, se não entende o tempo, quando o autista não entende o conceito de tempo, ele pode pensar quando vai acabar, o medo de não acabar, o que está acontecendo agora, então ela não voltar a ver, talvez a terapeuta de perto, ela não voltar a ir à escola, pode dar muita ansiedade que ela não sabe comunicar, então quanto mais a gente contar de um jeito simples, que a gente também não sabe, mas que vai acabar tudo bem de qualquer maneira, porque a gente sempre, a humanidade sempre se salvou, doutor, eu não acredito que não vai acabar bem de alguma maneira, nós somos criativos, o homem é criativo, eu vejo possibilidades nessa crise, no sentido de aprender como conduzir a vida daqui para frente, a não presumir aquela arrogância do ser humano de achar que é poderoso sobre tudo, a gente ainda não tem poder sobre um vírus, então vamos investir mais na ciência, vamos investir mais na saúde, vamos investir mais em criatividade, tecnológica, para se algum outro dia daqui a 50, 100 anos vier um outro vírus, a gente estar preparado, então tudo isso é aprendizado, agora ainda é aquele medo e depois é o aprendizado, e quando a gente fala isso para os nossos filhos, ainda pensando que eles não vão entender, falar de uma maneira simples, usar a imagem, que no final vai ficar tudo bem, também, sabe, ajuda um pouco, Eu acho que essa dica que você está dando, Fátima, acho que vem aqui de encontro com o que a Dani Macedo escreveu aqui, ela falou assim, tem um filho autista, severo e adulto, esse isolamento está bem difícil, muito ansiosa e irritado, às vezes, o que eu imagino que também está sendo uma oportunidade para os pais de alguma forma se aproximar desse filho e de entender de uma outra maneira, porque a gente entende a entrar no piloto automático, o cérebro da gente é totalmente econômico, então a gente acaba vivendo no que a gente chama de zona de conforto e a zona de conforto é assim, conforto para a gente, acaba sendo isso e a gente acha que o ecossistema da nossa família, dos nossos amigos, o trabalho está funcionando bem, então está tudo ok e a gente está sendo desafiado, inclusive para conhecer de perto os nossos filhos, parentes e quem tem aí o transtorno. A gente se renova, a gente se recria e a gente consegue, no caso dela, com o filho autista, talvez ver o filho também de uma outra maneira como aquela pessoa que vai ter que ficar realmente o tempo inteiro com você. Agora sim, eu preciso fazer para você uma pergunta bem provocativa. Uma outra pergunta que a gente perdeu, não foi? Uma outra mãe que perguntou alguma coisa, eram duas, eu respondi a uma e tinha a outra. Eu acho que era isso, que é filho que era adulto, que ficava muito... Olha só, uma pergunta bem provocativa. Fala. Entendendo o quê? Cuidar com carinho e cuidar da forma adequada, não vou falar cuidar, conviver, lidar no dia a dia com uma pessoa que tenha uma situação de base que alguém que tem o transtorno de espectro autista já é desafiador. A gente já fala de uma situação normal. Numa situação como essa, em que você não possa experimentar o que vocês estão experimentando na Holanda, que é o isolamento inteligente. Para mim, isso aí é isolamento vertical, que a gente chama aqui. Ou seja, você isola de fato quem tem risco e educa a população para saber se comportar na rua e você não trava tudo de uma forma... Você não dá um... Radical. É, um soco, né? Um soco por ignorância, você permite. Mas você consegue traçar um paralelo de como seria, por exemplo, a sua experiência aí, aqui no Brasil? Entendeu? Sem essa possibilidade de ter esse isolamento mais inteligente e com isso um pouco mais de liberdade? Eu acho, doutor, que se eu estivesse no Brasil agora, eu talvez estivesse um pouco mais preocupada para começar pelo contingente. porque a Holanda nunca é cheia demais, a não ser nos lugares, né? Óbvios, praças públicas, ruas de comércio, mas não como no Brasil. Eu venho do Rio, eu sou de São Paulo, são cidades com milha, gigantes, cheio de gente, gente indo e vindo. Então, eu não saberia como fazer compra no mercado do jeito que eu estou fazendo aqui, que estamos fazendo aqui, com essa distância mesmo, bastante distância de outra pessoa, com os empregados limpando cada carrinho antes e depois, com máscara, com luva, e toda hora eles pedindo e elogiando a gente, aquela coisa psicológica ou positiva de muito obrigada por cederem a sua vez, enfim, o tempo todo fazendo aquele trabalho de neurolinguística com a gente, para a gente realmente seguir as normas e não desanimar. Inclusive, agora, é muito importante aqui na Holanda a gente não desanimar porque a taxa está diminuindo. Está diminuindo é porque a gente está no bom caminho. Segura mais um mês, segura mais um mês e meio para não perder esse ritmo de abaixar essa curva. Agora, no Brasil, eu não sei como, eu não saberia se eu poderia realmente ter esse espaço que existe aqui se eu fosse a uma loja, se todas as pessoas iriam se comportar dessa maneira, se não haveria algum tipo de agressividade porque alguém se acha mais ou menos invadido no seu espaço. Enfim, são também coisas, detalhes que eu não conheço porque eu não moro mais no Brasil. Sim, então, nesse sistema, a pergunta que ficou foi essa, só que a gente não tinha respondido. O sistema de saúde na Holanda, você considera como sendo eficiente? Muito. O sistema de saúde da Holanda é realmente um dos melhores de toda a Europa porque nós temos o SUS, né? Todo mundo tem seguro, todo mundo é obrigado a ter seguro, é claro, quem quiser colocar tudo no seguro vai pagar um pouco mais pela pólice de seguro, mas o básico é bom e, doutor, se eu ficar doente, se eu precisar de um hospital, eu vou ficar num quarto com uma outra pessoa, não tem quarto particular. Ah, não existe quarto particular na Holanda? Não. Sempre você vai estar junto com uma outra pessoa, infecciosa, alguma coisa assim. Se tiver uma doença infecciosa ou esteja com alguma coisa muito grave, há um quarto particular, o quarto de dois ou de quatro. E posso estar com o pedreiro que fez a minha casa, posso estar com um político aqui, o prefeito da minha cidade. O senhor está entendendo, doutor Fernando? É muito difícil explicar isso no Brasil, que o nosso sistema ele dá o mesmo tipo de saúde para o presidente, bom, no termos presidente, para o primeiro-ministro, por assim dizer, e pela moça que faz a diarista que limpa a minha casa. Então, é muito complicado explicar isso, porque primeiro fica todo mundo dizendo, meu Deus, mas isso nunca vai acontecer no Brasil. Bom, vocês já têm um SUS que eu acho já uma grande coisa, né, doutor? Sim, sim, eu sou fã e assim, as bases teóricas e a gente está aqui fazendo o grande primeiro exercício em massa com essa pandemia, que acaba sendo o lado bom dessa história, né? Porque assim, enquanto a gente não tivesse um problema de verdade em larga escala no Brasil, a gente não ia conseguir testar toda a capilaridade do SUS, entender essa diferença que existe, é muita diversidade dentro do mesmo país e isso acaba sendo um grande desafio, mas não significa que por ser um grande desafio a gente não vá, na verdade, melhorar, não, a gente só está se entendendo como país, se entendendo como povo e, na teoria, acaba sendo a manifestação do processo democrático e do direito universal, do respeito à equidade, né? A gente fala em igualdade, não dá para ter igualdade, né? O primeiro que um é homem e outro é mulher, um é rico, outro é pobre, existe uma diferença que não aconteceu agora, já vem de famílias, já vem de tempos, então a gente fala de um processo de o que é bom é bom, independente se você é o presidente da república ou se você é um morador de rua, você sabe dizer, o seu cérebro sabe dizer se aquela sensação que você está passando é agradável ou não, isso ninguém precisa ir para a escola, isso é da gente, é do ser humano, Deus já deu isso para a gente, né? Então acaba sendo um grande exercício que a gente está passando agora. Nossa, enorme, e as lições que o Brasil também vai aprender, talvez, de investir mais, né? Na saúde, seguir investindo, colocar mais milhões e milhões na saúde, porque o que não pode acontecer, doutor, é que devido ao poder aquisitivo do brasileiro, ele não ter as mesmas chances que uma pessoa da classe média ou uma pessoa da classe alta, e isso é que dói às vezes na gente que mora aqui na Holanda, eu, há 35 anos, sou já naturalizada, eu às vezes me choco também com a falta de poder aquisitivo para poder comprar saúde, no caso do autismo, para poder comprar tratamento para os filhos, é injusto quando a gente vê dessa perspectiva, sabe? Porque eu falo agora sem sotaque, mas eu sou holandesa, então eu sempre me choco como o meu marido e outras pessoas aqui na Holanda, como é possível uma pessoa só porque ela é pobre não ter acesso à saúde, ou o filho dela tem autismo, tem uma síndrome, tem uma doença, não ter o tratamento, então isso precisa mudar no Brasil, sabe, doutor? Eu não saberia dizer também como, eu sou política, mas olha pelo lado da humanidade, da equidade, como o senhor muito bem pontuou, a equidade é ainda mais importante que a igualdade, a gente vê que mudanças terão de haver, né? O Fátima, a gente está chegando aqui quase uma hora já de live e a live cai e eu não quero que ela caia de repente porque assim, essa conversa realmente está sendo incrível, a gente tem oportunidade de usar esse meio de comunicação que o Instagram permite e conversar com pessoas que têm uma visão diferente, né? Ou que estão geograficamente diferente, mas olha só que bacana, você fala português, então as pessoas aqui do Brasil estão podendo entender a visão de uma brasileira holandesa num outro contexto, mostrar aqui o que que é o lockdown inteligente, dizendo que assim, não é o governo que vai falar exatamente como você tem que fazer, não é só isso, é todo o povo na verdade sentindo e agindo diferente, né? Eu acho que para o Sistema Única de Saúde funcionar, não é só os governantes ou só os profissionais da era da saúde, mas o povo também precisa entender que ele faz parte disso tudo, né? E isso é a manifestação do povo, né? Quando a gente olha ali a definição de saúde na Organização Mundial da Saúde, saúde é um bem-estar biológico, psicológico, social e também ausência de doença, mas não só isso. Essa definição, para mim, ela parece muito a definição de felicidade, né? Que você tem, você está se sentindo bem, tem um contexto e não tem uma doença, né? Então eu acho que é um convite realmente diferente para todo mundo entender e até um exemplo de como a gente deve se portar como ser humano, porque imagina, ninguém vai poder ficar trancado para dentro de casa o resto da eternidade, porque daqui a pouco outros problemas vão acontecer, tanto de ordem biológica, porque outras doenças vão começar a falar mais alto, problemas psicológicos vão aparecer, as questões econômicas a gente já sabe, já está vendo, né? E todo um monte de coisa diferente que vem por aí. Então eu acho que é um convite para o povo mesmo, de alguma forma, perceber que precisa ter um comportamento diferente, né? E quando a gente vê assim, o horizonte que você mostra do que você está experimentando na Holanda, é bem legal, porque todo mundo aqui pode entender como isso deve ser. que bom, que bom. Então, gente, é tão importante nesse momento ficar realmente o máximo em casa, mas sem esse desespero de não poder botar um pé para fora da porta. Lava bem as mãos, mantenha a distância e perde o medo, porque o medo ele limita, não é, Fernando? Ele segura a gente com uma corrente e a gente fica sem poder ter ideias. O que a gente mais precisa nesse momento é ter ideias, é ser criativo. Como eu vou me comportar daqui por diante? Se não mudar daqui a um ou três meses ou até um ano, enquanto, né, uma vacina poderosa chegar, enfim, a gente vai ter que ser criativo e ter que fazer isso juntos, é como você disse. Eu também acredito que o governo não seja o único que possa solucionar, porque o governo representa a sociedade e a sociedade somos todos nós, né? É cada um junto, então a gente vai ter que fazer a nossa parte também. E desse jeito vamos ter que driblar essa crise, né? Exatamente. Fátima, muito obrigado por ter reservado o seu tempo para conversar com a gente. Um beijo para você, para toda a sua família, para todo o pessoal da Holanda, viu? Muito obrigada, doutor, muito obrigada aos seus seguidores. Quanta gentileza, eu vou rever para poder ler os comentários, né? Para não interromper toda hora. Olha só, Fátima, aqui vai ficar 24 horas no ar, então você vai poder assistir. Depois eu vou salvar e estou colocando tudo no YouTube, porque são muito ricas essas conversas e a gente pode ter muitas ideias e inspirar muita gente em relação a isso, Maravilhoso. Tá? Um beijo. Um super beijo para você. Um abraço. Feliz Páscoa. E eu sei falar uma frase em holandês, ikalfonial. Ai, que lindo! Ikalfonial. Eu amo você, que lindo. Um beijo. Um beijo no coração. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.